O Angelium é uma comunidade quilombola, um município fortemente impactável pelos grandes projetos, principalmente pelo plantio de eucalipto. Meus pais, meus irmãos, meus avós faleceram tudo aqui, nasceram aqui, morreram aqui também, nessa região. Então essa área de retoma, embora ela seja uma área de litígio, volta e meia tem pressão da empresa para que as famílias saiam. A gente também faz uma retaguarda de não sair, de ir para o diálogo. Então volta e meia sob ameaça, mas a gente conversa bastante com as pessoas e fala, o importante é produzir, é mostrar que a gente quer um outro modelo, a gente não quer esse modelo mais, a gente precisa dessa área para produzir alimento. Agora a gente tem coragem de tomar qualquer lugar. Eu mesmo tenho um pedaço na lagoa ali, eu quero plantar seringa, eu estou esperando tirar madeira para mim, fazer entrar plantando. Quando eu entrei aqui, esse rapaz meu serviço saiu aqui, de moto, ele me falou, o Juca, rapaz, até que eu tire o eucalipto, rapaz, não dá nada não. E eu desanimei de guiar, rapaz, essa ideia não vai dar mesmo não, porque ele puxa muita água, né? Trabalhado, trabalhando, primeiro foi lá, vocês passaram uma roça lá em cima de manioca, estaram para cima. Eu tenho ali uma menina, feijão, melancia, aboba, polí, que o pessoal apanharam a aboba, me apanharam a aboba, melancia, me lograram apanhá-la. Hoje passei quilombola, tem muita gente que quer ser quilombola, mas passei quilombola, hoje a gente tem que morar na terra de quilombo, ele tem que passar a dormir no chão assim, para ele sentir, vou assim, pô, é naquela época mesmo, é usando como começou. A disputa aqui hoje, eu acho, com a empresa, ela é uma disputa da memória. Eu acho que o que está em disputa aqui hoje é a memória, do que que era, do que é a Mata Atlântica e da transmissão dessa memória. A empresa quer quebrar essa transmissão e ela sabe que em 30, 40 anos, se ela quebrar, essa memória nunca mais volta.